Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Wilson Sons apresentam O Brasil de Turru, um circo repleto de luzes é visto de cima. É dia. Em um carrossel está um pônei. Ele tem uma pelagem marrom com uma crina bege. Em uma barraca de jogos está um macaquinho de pelúcia. Ele está amarrado junto a um aviãozinho, uma bola e diversos outros brinquedos. Ele observa o carrossel repleto de luzes. No carrossel está um pônei, um trenzinho e um avião. O macaquinho sorri e fecha os olhos. No carrossel, o pônei mostra a língua. Na barraca, o macaquinho coloca as mãos sobre os olhos e tira. O pônei sorri. O macaquinho sorri de volta. O pônei surge com terrenes coloridos na crina e óculos escuros. O macaquinho sorri e coloca óculos escuros. Ele coloca as mãos sobre os olhos e tira. O macaquinho e o pônei dão risada. Do alto é visto o circo em um vilarejo repleto de montanhas. Uma montanha russa com um carrinho de centopeia colorida é vista de perto. Vê-se uma roda gigante repleta de pessoas. Surge uma nuvem cinza sobre uma barraca iluminada. Chove no circo. O macaquinho observa a chuva. Diversas pessoas saem do circo. No chão, há diversas poças d'água. No carrossel, o pônei está cabisbaixo. Na barraca, com os olhos arregalados e boca entreaberta, o macaquinho olha de um lado para o outro. Uma tomada é coberta por faíscas. A tomada cai. As luzes do circo se apagam. O carrossel para de girar. Na barraca de jogos, o macaquinho está de olhos fechados e cabeça baixa. Em meio à chuva forte, uma estrada de terra e algumas árvores são vistas do alto. Na estrada, um passarinho azul turquesa encara uma poça d'água. Um tênis vermelho de cano alto é visto de perto. Um menino negro usa uma camiseta amarela e um colete vermelho. Ele carrega uma mochila com diversos instrumentos musicais. Ele caminha ao lado de um gatinho marrom e o passarinho azul turquesa. O menino e os dois bichinhos entram no circo. No carrossel, o passarinho azul turquesa pousa sobre o pônei. O passarinho o encara. O pônei abre os olhos. O menino turru sorri para o pônei. Na barraca de brinquedos está o gatinho marrom. Ele encara o macaquinho de pelúcia. No carrossel, o menino turru toca uma sanfona. Ele apoia o pé no carrossel e gira o brinquedo. Diversos balões coloridos com notas musicais saem da sanfona. O menino turru vai até a barraca. Os balões coloridos com notas musicais invadem a barraca de brinquedos. O macaquinho de pelúcia desperta. Ele coloca as mãos nos olhos e tira novamente. Sorri. As luzes do circo acendem. O carrossel gira e o pônei sorri. Na barraca de brinquedos, o macaquinho imita o passarinho turquesa. O macaquinho bate os braços como o passarinho. Flores roxas e amarelas surgem no solo do circo. O passarinho alça voo sobre um fundo azul turquesa. Lê-se, hashtag, a música transforma. Sobre um fundo laranja, os créditos. Música, O Castelo, intérpretes, quarteto, Radames Nathalie, com Carla Rincon e Andresa Caridzi, no violino. Estevam Reis, na viola, e Hugo Pilger, no violoncelo. Realização, Baloarte Cultura e Brasil de Turru. Animação, Kabong Studios. Direção de produção, Paula Saed. Animação, Alan Dantas e Rodrigo Oliveira. Direção, Felipe Grosso e Odirlei Seixas. Música, a 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 música